Oi gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Ouça o sinal da nossa entrada, é isso mesmo. Eu sou a Vivi, professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. Hoje a gente está finalizando a nossa atividade 3. Nós vamos simular aí uma metodologia que é indicada aí no mapa, no material que o professor conduz a aula de vocês, tá certo? Então nós estamos aqui em interpretação de gráficos. Nosso diretor está colocando aí o slide de apresentação para a nossa aula. Nós estamos aqui em fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Finalizando a atividade 3 com a sistematização aí. Lembrando que a gente está no componente, no aprofundamento matemática conectada. Somos quatro professores, né? Na educação financeira sustentável, professora Ilana, professor Tony, professora Fernanda e eu aí, com fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Já fizemos uma série de gráficos. A gente falou de reta, a gente falou de parábolas, a gente falou de exponenciais, que são aquelas curvas, né? Que não encostam no zero, né? E a gente estava falando sobre o consumo de eletricidade. Lembrando que a gente está falando de educação financeira sustentável. Então, uma maneira da gente colaborar sustentavelmente, falando, o que é ser sustentável, né? É a gente adquirir, usufruir dos recursos naturais que a gente tem hoje, pensando no futuro, né? Nas próximas pessoas que virão, no planeta como vai ficar, tanto do ponto de vista econômico, social aí, né? Para ver se fica, ao mais tempo possível, protegido esses recursos naturais. E o consumo de eletricidade é super acessível a esse pensamento, porque o que a gente pode fazer para utilizar esse recurso que vem da natureza, o recurso de eletricidade, de uma forma que a gente possa ter consciência. Essa é a nossa proposta. E a nossa aula de hoje, a gente vai simular aquele World Café, que é uma ideia de que vocês aí na sua escola se reúnam em grupos, organizem um momento acolhedor e que tenha um anfitrião, uma pessoa com algumas perguntas e a gente inicia um bate-papo, uma discussão. Então, hoje a gente vai fazer isso aqui, simulando isso, com dois professores que vocês provavelmente já conhecem. Eu vou deixar que eles se apresentem aqui. Vamos começar pela professora de matemática. Oi! Oi, Vivi! Então, eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e eu dou muitas aulas de matemática. Ano passado eu dava muita aula para o ensino médio, e agora eu estou com aprofundamento no meu papel no desenvolvimento sustentável, na parte de estatística, e adorei o convite. Muito obrigada! Eu, pai, eu que agradeço você ter vindo. E também o nosso outro professor de língua portuguesa. Olá a todos os estudantes da segunda série. Que prazer estar aqui, Vivi, com você. O meu componente é o Laboratório de Produção Jornalística no aprofundamento, hashtag se liga na mídia. A gente fala de jornalismo, fala de tudo como funciona essa máquina de informação, mas eu estou realmente orgulhoso de estar aqui na sua aula. Muito obrigada! Esses são os meus colegas, a gente trabalha junto aí o tempo todo, numa sala muito legal, aprendo muito com eles. E a intencionalidade hoje que eu tenho é que eles nem sabem direito do que vai se tratar, mas a Roberta, ela tem filhos, né? Ela tem uma filha e o Mauro tem dois filhos também. E a ideia é que a gente simule aqui uma situação de ambiente como cidadão de uma família comum aí, tá certo? Então na sua casa, por exemplo, lá na sua casa, como que funciona essa ideia de consumo de eletricidade? Beleza? Beleza! Está lançado aí o desafio, nós vamos discutir isso. Olhem aí na nossa telinha que nós vamos apresentar aí a nossa discussão, o nosso diretor está colocando. Bom, essa é a ideia do World Café, o professor que nos acompanha aí pode pegar essa orientação e tal, mas basicamente isso que eu já falei para vocês. Então hoje a gente vai conversar aqui sobre três coisas principalmente, tá bom? Tá bom! E aí nós vamos começar a nossa primeira questão aí para refletir, para a gente pensar, tá bom? A ideia é pensar sustentável. E a energia é um recurso, a eletricidade, não sei se vocês sabem, é a forma de manifestação energética que a gente mais utiliza. Porque aumentou muito a produção de tecnologia, de indústria, e aumentou também o número de pessoas utilizando, de população. E por si só a gente precisa muito de eletricidade. Só que ela não é um bem que aparece do nada, a gente precisa fazer impacto ambiental, mexer nos recursos naturais, para a gente receber essa eletricidade e fazer outras transformações. Tá certo? Então uma das coisas que a gente faz é usar equipamento eletrodoméstico. Não existiu para a vida toda, mas em casa a gente usa e facilita a nossa vida. Facilita muito. Muito bem. Então vamos lá. Você já viu essa etiqueta aqui, Roberto? Você já viu essa etiqueta? Essa etiqueta é colada em várias coisas, geladeira, fogão, televisão, coisas que tem energia, né? Na sua casa você, quando vai comprar equipamento, você olha isso? Vou ser sincera, não. Eu sei que tem, eu sei que tem a ver com o consumo, mas não. A gente normalmente compara preço, vê qual produto quer a marca, compara preço, mas eu acabo não olhando para essa parte. O preço é o mais... Acaba sendo mais impactante. E na sua casa tem quantas pessoas que moram? Moro eu, meu marido e minha filha, minha pequenininha. Num apartamento ou casa? Num apartamento. No momento, num apartamento, né? Já morei numa casa e no momento eu estou num apartamento. Você acha que faz diferença o consumo de... Na conta de luz? A sua casa... Você mora numa casa ou num apartamento? Faz diferença. Faz diferença porque normalmente eu na minha casa eram dois andares, então eu acabava consumindo mais energia porque às vezes deixava lá embaixo aceso, ai, daqui a pouco eu volto e consumia. Num apartamento, por ser menor, eu acabo consumindo menos energia. Realmente isso faz diferença. Pelo menos na minha casa fez diferença, na minha família, né? Você teve essas duas oportunidades de morar em dois anos. Sim, sim. E pra você, Mauro, você conhece essa etiqueta aí? Eu conheço a etiqueta. Eu vou falar pra você, estou no mesmo patamar da Roberta aí na questão de leitura. Eu leio assim, mas eu lia mais essa questão de eficiência, de quanto consome, mas muito superficial, não tenho uma leitura muito técnica, não, sobre isso aí, não. E na sua casa tem quantas pessoas? Na minha casa somos em quatro. Minha esposa, eu e meus dois filhos. Alice e o Paulo. Alice e o Paulo. Um beijo pra Alice e o Paulo, né? Um beijo pros queridinhos que... Ah, eu quero mandar um beijo pra mim e pra Bárbara, claro. E um beijo pra Bárbara e também pro esposo aí, pras esposas da Priscila e como é o nome de seus filhos? Ricardo. E o Ricardo também aí. Beijão. Isso. E aí, o dia que você vai ver essa aula aí, você apenda hoje que vocês vão sair daqui mudados. Eu estou esperando. Sim, começar a olhar a etiqueta, né? Sim. Agora, eu estava pensando em uma coisa aqui, a metodologia ouro de café, está faltando café. E eu só trouxe a minha água. A nossa anfitriã, ela não está muito legal, né? Ela esqueceu disso, do café, da bolachinha. Não cometa esse erro, viu, estudantes. Levem o café pro ouro de café. Se não for um café, um chazinho, um suquinho, né? Um chazinho, uma bolachinha, é bom. Uma bolachinha. Então, a ideia é que seja descontraída a si mesmo, tá? O Mauro falou aqui sobre eficiência. Você sabe o que é isso, Mauro? Eficiência? Então, a gente já conversou bastante sobre isso, né? A questão do consumo da energia. Eu não sei muito, mas eu sei, por exemplo, que equipamentos muito antigos, né? Por exemplo, a geladeira, que a gente fala muito da geladeira, é chuveiro, né? Que são aqueles que têm esse consumo maior de corrente elétrica, eles acabam... Você tem que observar a manutenção deles e até se eles, por serem muito antigos, vão acabar pesando mais ali no consumo da energia. Eu sei disso, mas é muito superficial. Nunca fiz essa leitura, assim, por exemplo, muito aprofundada da etiqueta, não. A gente tem uma parte na ciência que a gente estuda especificamente o negócio de ser eficiente, a gente calcula. Aqui a gente vai dizer que eficiente, viu, pessoal? É aquele equipamento, a gente está falando basicamente dos equipamentos da nossa casa, que é onde a gente tem mais acesso. O equipamento, ele é eficiente quando ele ocupa... ele gasta o mínimo possível da energia que é oferecida para fazer um trabalho bom, que é a função dele. Por exemplo, uma lâmpada, uma lâmpada, ela é feita para produzir luz, mas ela também esquenta. Mas não é essa a função dela. Essa parte que ela está esquentando, ela também está consumindo eletricidade, então ela não é eficiente. Então é bom procurar uma que não esquente. Exato, porque a função dela é produzir luz. Então, por exemplo, o chuveiro. A função do chuveiro é transformar, a gente viu em aula passada, é transformar a eletricidade em calor. Esses equipamentos que têm resistência, que transformam em calor, eles são mais potentes e eles são os que mais consomem eletricidade. Por isso que a gente não pode evitar de usar ferro de passar roupa, chuveiro, ar-condicionado. Todos eles que convertem e fazem essa especificidade de transformar em calor, eles gastam mais eletricidade. São os que mais consomem. Mais consomem. O secador de cabelo também, né? O secador, chapinha, né? Máquina de lavar na parte de secar. Então tudo que transforma em calor, porque o calor é uma parte energética que a gente não tem muito controle, né? E ela troca, ela faz perdas com o ambiente, com outras coisas. Então tem uma influência maior e ele normalmente é considerado como perda em outra situação. Sim. Vamos saber. Vamos olhar essa etiqueta ali, ó. Vamos lá. Nessa etiqueta, pessoal, tá vendo? Ali em cima tá escrito eficiência de 95% e ali embaixo tem uma letra F. Sim. É um chuveiro. Veja, os equipamentos que aquecem, eles têm essa etiqueta mais pra baixo. E ele não é bom, né, ali. O que significa essa eficiência 95%? Significa que ele gasta 95% da energia que é fornecida. Então quando a gente for comprar equipamento, se tiver a oportunidade, usar, olhar essa etiqueta e ver... Uma porcentagem mais baixa possível é melhor. É melhor. Melhor. E ali também com a letra, quanto menor a letra, pensando na letra, considerando a ordem alfabética... Associar o A é melhor do que o F, o F é ruizão. É o pior. Na verdade o G é o pior e o A é o melhor. E o G a gente vai encontrar onde? Esses equipamentos, ar-condicionado, secador, todos esses que têm resistência. Nesses realmente que tem essa parte do calor da resistência, interessante. E o A, tem alguma coisa específica que ele encontra bastante A e B, assim que você saiba? Não, os equipamentos que têm, por exemplo, televisão, aparelhos de som... Eles são mais para A, B, no começo das letras, não sabia. No começo das letras, eles têm potências menores. Então quanto maior se você... Aquela etiqueta não dá para ver. Mas quanto mais para baixo ali, maior é a potência. Ele puxa muito mais. A potência de um corpo, de um equipamento, de uma pessoa, de um carro, está associado ao quanto ele gasta de energia por tempo. Quanto mais potente, mais ele precisa de energia para realizar um trabalho, uma função que ele tem. Beleza? Então olha, a porcentagem e a letra. Isso, menor a porcentagem, quer dizer que aquela porcentagem representa o quanto de energia ele está utilizando. Por isso que a letrinha verde é o A, B e aí vai ficando pior, tipo, colorindo para pior. As porcentagens são menores ali em cima. 30, né? Você não vai achar nada muito baixo também. Sim, porque está consumindo. Porque vai consumir. Legal. Bom, outra coisa para a gente pensar. Este gráfico aí que eu peguei é um gráfico de consumo da casa da professora Ilana, que é uma professora, vocês conhecem, mas vou repetir aqui. É a professora de Educação Financeira em Conexão, que dá aula aqui também neste aprofundamento. E ela mudou de casa uma vez, já tem um ano que ela está morando nessa casa. E eu peguei a conta dela e traduzi nesse gráfico. Como eu fiz? Eu botei lá no Excel. Kilowatt-hora pelos meses ali. Comecei em 2021 e fui até 2022. Tá bom. Vocês saberiam analisar? Vamos começar pelo Mauro agora. O que você consegue ler ali neste gráfico? Só de olhar para ele. Não, então, é péssimo para mim ler gráfico, mas eu vou tentar fazer uma leitura ali. Julho, de julho, no mês de agosto, é 2021 ali, né? É, eu não consigo enxergar os meses não. No mês de agosto teve um pico, né? Teve um pico. Teve um pico de consumo que foi terrível. Possivelmente a conta dela veio muito alta, ela ficou mal. Aí ela começou a cortar tudo, desligar tudo. E caiu bem, né? Começou a cair bem, porque aí ela conseguiu chegar ali no nível belenão. Então, assim, ela tinha um gasto meio alto, né? Ali que estava no 600 kWh, né? Não enxergo nada daqui. Estava ali, 600. Aí ela já estava meio alto, né? Aí nesse mês... Aí caiu um pouquinho entre junho e julho. Ela caiu bem. Talvez ela estava viajando, não sei. Se estivesse viajando. Aí depois em agosto foi o mês que ela ficou em casa muito tempo. Já dá pra imaginar que foi o home office dela, né? E depois ela conseguiu reduzir bem. Nossa, reduziu bem mesmo, hein? Eu acho que essa reduzi-la, ela foi presencial. Começou aí presencial e parou de ficar em casa. Foi isso mesmo. É, a gente pode imaginar isso. Você tem essas mesmas portas? É, eu acredito que... Ou ela teve consciência também, né? Mas eu acredito que ela estava lá num patamar alto. Aí ela teve uma quedinha. Ai, estou gastando muito. Deu uma quedinha. Aí subiu de novo, deu uma bobeadinha. Aí falou, nossa, está muito alta. Começou a tomar banho na casa da mãe. Ou teve algum problema, algum eletrodoméstico queimou. Pode ter acontecido também. E aí ela deu aquela economizada, mas no mês seguinte subiu de novo. Então ou ela comprou um eletrodoméstico novo, que consertou o que estava quebrado. Ou ela realmente ficou fora de casa, aí deu uma sumida. Ficou na casa da mãe dela. Porque pra essa queda aí, realmente foi uma queda estranha. Subiu muito. Aí quando subiu muito, se apavorou, né? É. Aí voltou. Mas eu acredito que esse final, ela deve ter voltado a trabalhar, não ter ficado mais ninguém na casa dela. Porque aí deu uma estabilizada e deu uma diminuída, né? Na minha casa eu percebi que aconteceu isso também com essa coisa do home office. Deu uma diferença também. Só falta ela falar que agora cortaram a energia dela, por isso que está baixo. Pode ser também. Pode ser também. Mudaram, né? Então eu vim aqui nessa... Eu acredito que... Lembrando do nosso eixo, né? O nosso eixo de investigação que a gente trabalha aqui. A ideia é que a gente levante algumas hipóteses. As coisas que a gente aprendeu é assim. Duas coisas a gente pode afetar, se for pensar nos aparelhos da gente, né? Ou é a potência, que é uma das grandezas que a gente usa, e o tempo de uso. São essas duas coisas que a gente olha para o aparelho e fala se gasto ou não. Multiplica um pelo outro. Você tem o consumo. Aí depois você multiplica pelo preço, você tem o consumo em real também, em reais. Então aqui, o que eu consigo perceber é... Todas essas hipóteses podem ser, né? Podem ter acontecido, né? Na próxima atividade a gente vai falar de um negócio que é fuga de corrente. Você já ouviu falar de fuga de corrente? Não, nunca ouviu falar. Não. O Mauro às vezes ele disse que... Ele brinca de eletricista às vezes, né, Mauro? É, eu brinco, tomo choque pra caramba. Ele faz algumas... Com umas tomadinhas, trocar uma lâmpada... É, não. Trocar a lâmpada e trocar a tomada também... É. Tudo bem, mas... Não é aconselhável, tá bom? É, não é bom que você peça a um profissional, né, fazer essas coisas. Sim, sempre. Mas aqui se a gente for ver, ó... Até agosto aqui de 2021, a gente tinha um comportamento, né, de consumo. Havendo um pico, como o Mauro disse lá em agosto, né, e a gente... Depois eu conversei com ela, né, ela falou que tinha mudado pra uma casa nova, viu gente? E ela teve um problema no aquecedor da casa dela. E o aquecedor é outro equipamento potente. Ele tá lá naquela faixa, ela é de eficiência com... Com a letra bem alta e o valor da porcentagem bem alto, né? Exato. E o aquecedor ali, né, ela viu que tava com algum problema e tal. E aqui foi o pior, no mês de agosto, foi o pior momento. E que ela descobriu que tava com uma vazão muito alta. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui, nessa etiqueta, nós temos aqui duas referências. Uma falando pra uso do seu chuveiro com uma vazão e uso com outra vazão. Ele funciona das duas maneiras. Só que uma é mais econômica. E você pode fazer isso na sua casa. Tá certo? Você não precisa usar o seu chuveiro. Lá em cima tem a potência máxima, que é 7.500. Mas se você colocar numa potência que a recomendação da etiqueta de 2.900 é suficiente, ele faz um bom trabalho. Então, lá no aquecedor dela, tava com uma vazão muito alta, ele tava com um problema. E o aparelho consumiu uma eletricidade que foi responsável por um aumento assustador na conta. E aí, quando ela corrigiu esse equipamento, que é o problemático, né? E mais outras mudanças de comportamento. A gente vê que tem um comportamento mais constante aí no final das contas. E mais baixo o valor, né? Bem mais baixo. E é o ideal, que é a ideia de você ter o consumo consciente. Claro que a gente não vai ficar trocando aparelho. A gente não dá conta de ficar trocando. Mas se a gente tiver a oportunidade, e agora vocês já sabem, às vezes, viu, Roberta? O estudo da etiqueta é mais vantajoso... Do que o preço, né? Do que o preço naquele momento. Sim, pensando pra esse lado... Às vezes, se você economizar um pouco mais e comprar uma geladeira, por exemplo, que é um bem durável e que você vai ficar anos com ele, vale a pena você investir, economizar um pouco mais, comprar um pouco mais caro, porque no final das contas... Vai valer mais a pena, né? Vai poupar. Isso é verdade. Dinheiro. E vai poupar recurso natural. A gente agora tem que pensar o tempo todo nessa parte econômica, mas também ambiental. Tá bom? Nós temos mais... E na sua casa, vocês recebem... Ali também vocês podem ter falado. Poderia ter recebido gente ali, né? Sim, uma visita, né? Como ele falou, dar uma viajadinha, diminuir a quantidade de pessoas em casa. Eu achei que ela tava muito em casa, né? Nesse pico. E depois ela foi pra casa da mãe dela, que a gente faz isso sempre, né? Vai gastar em vez de ir lá na casa da mãe dela, né? É, em vez de gastar na dela. Muito bem. E na sua casa, nas férias, você já viu alguma mudança de comportamento? Sim, normalmente aumenta, né? Porque a gente acaba ficando em casa, e se não for viajar, né? E acaba consumindo mesmo mais energia estando em casa. Porque normalmente, se eu tô trabalhando, meu marido tá trabalhando, minha filha tá na escola, tá de boa, naquele período ali fica sem gastar nada, mas gasta quando volta. Agora, meu marido tá em home office, que ele ainda tá em home office, né? Alguns dias, e eu vi que depois que teve esse home office, o consumo aumentou. Porque ele fica lá, trabalhando no computador, gastando, né? Não tem como, ele tem que trabalhar. Então, acaba consumindo mais. Então, fez uma diferença essa coisa do home office, e realmente, tá em casa, a gente acaba gastando mais. Só que uma coisa que eu fiz, logo que eu mudei pra esse apartamento, eu até comentei com você. Você falou de lâmpada, né? Eu falei, ah, depois eu vou falar de lâmpada. Porque o que eu fiz? Eu olhei todas as lâmpadas, eu falei, ó, eu vou trocar tudo pra LED. Guardei as lâmpadas, falei, essas não servem, não quero não. E troquei pra LED. Isso é uma coisa vantajosa, não é? Muito. Essa lâmpada é um pouco mais cara, mas só que ela é muito mais durável. E gasta menos também, né? Ela dura muito tempo, e vale muito a pena, porque o consumo diminui bastante. E eu vi que fez diferença na conta também, quando eu troquei todas essas lâmpadas pra LED, né? E aí, eu posto do LED. Faz diferença também, porque a gente não usa uma lâmpada só, né? Cada cômodo da casa, a gente põe uma lâmpada, às vezes, até mais. Sim. Quais aparelhos você usa mais na sua casa, Mauro? Os aparelhos, é... A geladeira, né? Isso não tem jeito. Não tem como. A televisão fica ligada o dia inteiro. Assim, com as crianças na escola agora, tem ficado um período desligado, mas fica ligado o dia inteiro, mas aí eu sei que a televisão não entra naquele grupo dos que vão consumir mais, né? Mas consome, né? A máquina de lavar, eu acho que, pelo menos umas, contando aí a semana, umas três vezes ou quatro vezes, aí usa bastante, né? Porque tem criança, então tem que estar o tempo todo. Chuveiro, né? E aí você tem que controlar a criançada, principalmente. Que é gostoso, né? É, porque você é friozinho. É muito bom. Secador de cabelo, porque minha esposa, ela trabalha... O salão dela também é na residência, tá na mesma ligação. Por isso que a conta é alta, daquele jeito. Desculpa a indiscrição. Quanto você paga na sua conta, normalmente? Então, a minha conta é entre 150 e 200 e... Do apartamento. Do apartamento. É, na casa, na verdade, era mais, né? Antes era de 200 a 250, agora tá entre 150 e 200, mas eu tô conseguindo manter mais pro 150. Porque realmente essa coisa... Meu marido fica em home office, quando eu não tô, ele tá lá, mas tenta evitar ficar deixando tudo aceso, tenta evitar gastar tanta coisa, mas é o que ele falou. Tem coisas que a gente não tem como. Máquina de lavar roupa, geladeira. Agora, não tem essas coisas, não tem secador, a gente tem que usar, né? Não tem no frio, acaba usando. Não é que tem que usar, né? Mas é que a gente é mulher, gosta de dar aquela arrumadinha no cabelo, então a gente acaba usando. E no frio, né? Mais no frio, até no calor. Quando tá calor, eu até dispenso, mas mais no frio. Minha filha, eu dei banho, lavei o cabelo, eu vou secar, não vou deixar o cabelo molhado. Então, não tem como, né? Tem coisa que a gente acaba realmente consumindo, mas tem coisa que a gente consegue dar aquela reduzida. Agora, geladeira, não tem jeito. Não vai a pena, né? Porque a geladeira, a gente precisa de um ambiente frio por causa da alimentação, né? Sim, sim. Então, não é vantajoso mexer na geladeira. A única coisa que a gente poderia fazer, já que não dá pra mexer no tempo, é mexer se for comprar uma nova. É, esse uso de etiqueta. E na sua casa, você já falou, né? Geladeira, essas coisas. É, ele não falou o preço lá. O preço do lá é um pouco mais, né? É entre 250 e 300 por mês. E a sua casa tem quantos cômodos? Tem dois quartos, a sala, tem dois banheiros. É grandinha, hein? Tem uns cinco, seis cômodos aí. É quase o dobro da sua. E é muita lâmpada, é isso mesmo. Então, é. O apartamento são dois quartos, uma cozinha, uma sala, né? E um banheiro, uma área de serviço. Na minha casa já era maior. Então, tinha um dois quartos, tinha uma sala bem grande. Tinha cozinha, tinham três banheiros, porque eram dois lavabos e um banheiro. Então, e aí, né? Mais o quintal, mais a garagem, que a garagem tinha um sensor, que eu sei que isso também fica acendendo e apagando, que ajuda, mas também se passar só um mosquito, ele pode ser que acenda. Se o sensor não estiver bem regulado também, não é útil. Mas assim, eu acho que na minha casa eu consumia mais também, porque tinha câmera, tem câmera de segurança, não sei o quê. No apartamento já é um pouco mais, né? Residência, você já tem outras vantagens, então não precisa tanto. Às vezes a quantidade de um cômodo já serve pro outro, né? É, que pode ser um pouco menor e tal. Muito bem. Vamos, ó, ali na lousa eu deixei pra vocês, ó, a gente, essa era a proposta da questão dois, levantar algumas hipóteses, né? Pensando aí nesse consumo. E por fim, a gente tá aqui nesse componente de gráfico, por isso aparece muito gráfico. Eu estudei com os nossos estudantes aí, né? Estudamos juntos nas atividades anteriores. Essa ideia física de gráfico, não sei se vai ser uma novidade. Mas aqui a gente tem dois gráficos, né? Uma reta verde, que eu coloquei inclinadinha, começa no zero, né? Um eixo de tempo em hora e um eixo de potência. Veja, a potência e o tempo são as duas grandezas físicas especiais pra você mexer quando você fala de consumo de energia. Você falou que é a multiplicação de uma pela outra, né? Basta multiplicar uma pela outra. Tá. Tá certo? E tanto é que a energia vai dar em watt-horas, ou quilowatt-horas, que é watt de potência vezes hora de tempo. Tá bom. Então, ali nós temos dois aparelhos, eu coloquei ali, tá bom? E que um tem a potência de 2 mil watts e o outro, na verdade, um ficou, o de potência de 2 mil watts ficou ligado duas horas e meia. E dessa maneira, que é o gráfico vermelho. Sim. Você poderia dizer, dá um chute, que aparelho é esse? Poderia ser? Eu poderia passar pra Roberta, né? Eu acho, eu acho ótimo. Não, eu acho que você ficou no mesmo consumo, poderia ser, por exemplo, uma televisão, que ficou lá gastando a mesma quantidade, como você falou, que calor, quando tem calor, ele gasta mais. Então, eu já imaginei uma coisa fixa. Uma televisão, um rádio, alguma coisa que fica mantendo o mesmo consumo. Seria algo do tipo? Mas dá uma olhada na potência, tá alta, né? É, 2 mil é alta, né? Então, a televisão não tem. Não tem uma televisão? Não. Uma coisa que seja alta? Poderia ser uma máquina de lave-seca, por aí, que ficou ligada duas horas e meia. Sim, mas aí, na parte que eu não estiver lavando e secando, não vai puxar, não tem um momento que, se o dia estiver muito frio ou muito calor, essa parte de secar, mexeria, não? É, o consumo é o mesmo, não. O consumo é o mesmo. Não, porque não tem troca de calor com o ambiente externo. Entendi, o consumo é o mesmo. Então, se você ligar, ela vai ficar consumindo isso aí. Sim. Tá, legal. Tá bom? Durante essa potência, se ela manter essa potência, que você não mexe, que você pode mexer no tempo, vai ficar isso aí. O outro gráfico tem o verdinho, né? Ele tá... Uma ascendência, né? Tá uma ascendência aí, mexendo. Tá certo? Então, se a gente for falar o consumo, basta multiplicar um gráfico pelo outro. Uma unidade, uma grandeza pela outra. Sim. Então, olhando ali, o que vocês acham dos dois aparelhos aí que ficaram ligados, qual que você acha que consumiu mais? O aparelho vermelho ou o aparelho representado pela letra, pelo verde? Então, eu não quero dar mau exemplo para os estudantes, mas eu acho que tem pegadinha, né? Então, eu já vou dizer que é o aparelho vermelho. O vermelho? É, porque ele ficou ligado o tempo todo, então eu tô achando que ele vai... Igualmente, né? É, e o outro ficou só... teve uma trajetória de ascendência, né? Embora seja mais potente. É chute, por isso que eu já liguei com o verde. Eu não sei te dizer, porque olha, se você pegar o segundo ali, o vermelhinho, 2.000 vezes 2,5, já tô imaginando, situação final, né? 2 horas e meia, então ali 2 horas seria 4.000, 2 horas e meia, 5.000. Já deu 5.000. Agora, se eu fizer 2,5 vezes 3, já deu 7.000 só naquele momento, né? Então, não sei, viu, Mauro? Eu acho que, por mais que o outro, né, tá fixo, o outro tá crescendo, aí começou baixinho, só que vai aumentando, aumentando, aumentando. E no final ele tá muito mais alto. Mas eu tô naquela que tem pegadinha. Do que muito mais alto, no ponto um pouco mais alto. Não sei, eu também não sei dizer, Vivi, e aí? É assim, ó, a gente aprendeu aqui no nosso componente que tem, você da área de matemática, a matemática tem umas coisas interessantes e que, quando a gente fala de plano cartesiano, o gráfico, ele tem um significado físico também. Então, ali, olhando pro gráfico, o nosso diretor tá colocando na telinha, quando você multiplica um eixo pelo outro, você dá outra grandeza, que é o consumo. Só que quando você faz isso, você tem que pensar na figura formada. Então, veja, ó, o vermelho forma um retângulo, tá certo? Então, o consumo é a área do retângulo. Basa vezes altura, 2.000 vezes 2,5. Que vai dar 5. 5. 5.000, é, 500, né? Deixa eu ver. 2 vezes 2, 4, 4.000, 5.000. 5.000, muito bem. Que ótimo. Eu pensei a mesma coisa. Que figura? 2 vezes 2, 4.000. Mais metade do outro, mais metade, mais 1.000. É isso aí. Perfeito. E o outro, que figura, que forma, Roberta? É um triângulo, né? E como calcular a área de triângulo? Base vezes altura, dividido por 2. Acho que eu me lasquei nessa, Mauro. Quase a gente sabe. Porque vai ter que fazer 2,5 vezes 3.000. Roberta, mas a vontade de não saber foi exatamente essa, eu já pensei em pegadinha, né? Vai dividir por 2. Então, na verdade, 2,5 vezes 3, se a gente for pensar 3 vezes 2, 6, vai dar 7.000 aí, né? 7.000 dividido por 7,5 dividido por 2, já caiu. 3 e pouco. 3 e pouco. Então, o consumo é menor. É menor. Olha, você ganhou nessa. Eu ganhei. Eu sabia essa. Lembre-se disso vocês dois, até quando vocês forem fazer alguma prova de qualquer coisa, de consulta. É, lembrar de quando for interpretar o gráfico, eu vou lembrar dessa aula. Sempre que você tiver... Você manjou mais do que a professora de matemática. Eu vou lembrar dessa aula. Aí ele fala, o que você vai lembrar? Que tem pegadinha. Que tem pegadinha. Nem sempre, mas não é sempre que acontece. Então, o que a gente faz? Eu aprendi errado de novo, então. Quando você multiplica o eixo e você percebe que é uma grandeza física, por exemplo, Watt e Hora, você sabe que é a energia da sua vida de experiência, de vivência mesmo. Então, Watt e Hora. Então, você sabe que quando você multiplicar os eixos, você tem uma grandeza, uma representação física. E a representação geométrica é a área. Que nem espaço, é. Legal. E aí, você vai sempre pensar na área, tá bom? Muito bom. Formado para o gráfico. Muito bom. Que é o que vai dar o consumo. Mas eu ganhei, né? Muito bem. Embora a aparência... Sério que eu não tenha feito nenhuma conta de cabeça aí, não? Não, as suas contas foram maravilhosas. Mas é, na verdade, como você escolheu o primeiro, eu falei, eu vou falar do outro. Eu não tinha nem noção como os dois eram e eu nem sabia. Ela não combinou nada com a gente e eu nem sabia que era a área. Aí, ela me surpreendeu. Porque aí, quando ela falou em área, eu falei, hum, ferrou, me lasquei. É isso mesmo. Mas, realmente, se eu olhar, eu já ia falar que era pior quando ia aumentando e não que mantenha o mesmo ligado, né? Sim. Mas que se você for pensar na vida, manter a mesma coisa ligada por mais tempo, você está realmente gastando mais do que pegar um produto que só... Intuitivamente. Intuitivamente, sim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí. De muito. Mas o legal é que a gente conversou aqui, vocês estão representando as famílias, né? Dos nossos estudantes e tudo mais. Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente pode fazer. Então, ao invés da gente ficar, ver o Mauro lá mais tempo assistindo TV, levar as crianças no parque, né? Sim. Porque também é bom entretenimento. É mais saudável. O parque é meio longe, vai gastar gasolina. Às vezes a gasolina é mais cara. Vai lá, 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 você se exercita, né? E vai ler histórias para as crianças de livro físico, porque pelo celular... E de dia e não de noite, para não gastar luz também. Muito bem. Então, essa eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui. Obrigada pelo convite. Vou deixar daqui um pouco para vocês, mas ó, para vocês estudantes, vai ficar aí para vocês registrarem, fazerem essas coisas, avaliem aí quais são os equipamentos que vocês mais utilizam e que coisas vocês podem fazer para reduzir aí o consumo na conta. Tá certo? Sim. Muito bom. E eu vou deixar aqui a palavra para vocês e eu agradeço. Muito obrigada. Ah, só tenho a agradecer, foi um prazer enorme. E eu agradeço porque agora eu vou começar a pensar um pouco mais aí nos consumos das coisas de cá. Sim, nessa etiqueta agora a gente vai lá. Se dá para evitar a etiqueta. Gostei disso, muito legal. Obrigada mesmo pelo convite. Vai diminuir o tempo, né? E evitar as coisas que fornecem calor. Porque esses são os mais potenciais. Sim, se for possível, vou evitar. Por que não? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Até, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.